O que é o que é? Um bicho que adora viver nas alturas, sabe se camuflar bem entre as árvores e adora um abraço. Pensa aí e vem descobrir comigo no Passeio Animal. E aí, hein? Vocês descobriram? Resolveram o que é o que é? Eu tô com uma preguiça hoje de pensar. Eu acho que entreguei o jogo pra vocês. Hoje o Passeio Animal não precisa de disposição, porque o nosso assunto é a preguiça. Esse bicho fofinho que vive nas nossas matas e que é super interessante. Vem comigo! Aqui no Parque da Bica, o bicho preguiça vive solto. Principalmente no topo das árvores, onde elas encontram muita comida. Inclusive, a nossa equipe conseguiu fazer as imagens com muita dificuldade de uma preguiça que tava lá no alto. Essa aqui que tá comigo é uma bebê que foi encontrada no chão aqui do Parque da Bica, foi trazida pro ambulatório e tá sendo cuidada por toda a equipe de veterinários, biólogos, zootecnistas aqui da Bica, recebendo todo o carinho. Dá pra saber a idade dessa preguiça, Tiago? Então, tudo bom. A gente consegue prever a idade dela de acordo com o ciclo reprodutivo das preguiças. Então, como são animais que reproduzem normalmente no mês de novembro, a gente tem a suspeita que esse animal tem em torno de dois a três meses. E aí, ela foi encontrada no chão? Ela foi encontrada no chão. Geralmente, os filhotes de preguiça são encontrados assim, né? As pessoas passam e escutam um barulho, que é muito atípico, não faz parte da nossa rotina, mas tem um barulho bem, um sibilo bem fininho. E aí, as pessoas ficam curiosas e quando vão ver, tá lá o filhotinho abandonado ao chão. Geralmente, ele cai da mãe, pode ser por problema com a mãe, pode ser por problemas com o filhote, presença de predador. Mas, de fato, esses animais acabam sendo abandonados e as mães não voltam para buscar. Então, eles precisam aí, sim, dos cuidados humanos. E você começou a falar, ela começou a querer ir para você, ó. Tem um contato de vocês com eles muito constante, né? É, nessa fase aqui, o cuidado tem que ser diuturno. Então, a gente tem que estar com esses animais dia e noite, eles têm que amamentar, eles recebem uma alimentação adequada, uma alimentação especial. A gente até faz um alerta para o pessoal, quem achar uma preguicinha filhote, liga para a Polícia Ambiental, para o IBAMA, para ela ter o cuidado adequado. Não tenta colocar leite de vaca para esse animal, não tenta colocar aqueles leites que você acha em pet shopping, porque ele não dá certo. Ela tem necessidades especiais, o cuidado com preguiça é bem difícil, é bem trabalhoso. Talvez, dos animais que a gente recebe aqui na Bica, sejam os animais mais difíceis da gente conseguir trabalhar na neonatologia, né? Trabalhar a alimentação adequada para eles. Tanto é, gente, que se um bebê desse cai na floresta e ninguém da Polícia Ambiental vê, nenhum profissional habilitado consegue resgatar esse animal, acaba morrendo, né? Exatamente. Infelizmente, quando as mães preguiças abandonam o filhote, o índice de preguiças que voltam e pegam esse filhote, descem da árvore, pegam o filhote e retornam, é muito baixo. Então, a tendência natural de uma preguicinha dessa, quando ela desprende da mãe, é que ela morra. Tanto da queda, porque já é uma altura significativa, né? Normalmente são animais que ficam em torno de 10, 10 metros, 15 metros de altura, quanto ela vai ficar um alvo muito fácil para predadores. Então, por isso, ele tem que ser resgatado o mais rápido possível. E essa questão da queda é interessante, porque tem uma preguicinha também, mais ou menos, na mesma idade que essa, que está aqui no ambulatório da Bica, porque quebrou uma das patas na queda, não foi, Tiago? Exatamente. Ela foi encontrada com uma fratura no braço, no úmero. Ela passou por um procedimento ortopédico, né? Ela recebeu cirurgia, recebeu fixadores externos, recebeu pino intramedular. E agora ela está se recuperando, está fazendo magnetoterapia, né? Que é uma das práticas que auxilia bastante essa recuperação. E aí a gente faz votos, né? Que em torno de 45, 60 dias, ela esteja apta a voltar para a natureza. E aí é muito cuidado. É uma equipe toda ali, enchendo essa preguiça de carinho, de atenção, de alimentação, sente dor. Exatamente. O trabalho, a gente aponta praticamente para uma área interdisciplinar, porque a gente tem tanto o trabalho da nutrição adequada, quanto o trabalho da medicina veterinária, que tem que atuar na dor, tem que atuar na cicatrização, tem que atuar na consolidação da fratura, quanto em todas as áreas da biologia, em comportamento, em como o animal precisa se locomover, o banho de sol, tudo que ele necessita para ser um animal saudável. O bicho preguiça, ele está nas nossas florestas aqui na capital. É muito comum, inclusive, algumas serem atropeladas, atropeladas, porque elas tentam atravessar a rodovia de um canto a outro da floresta. Ali na região da Universidade Federal da Paraíba, tem muitas também, inclusive, a universidade já colocou alguns cabos para que elas possam atravessar de um lado para outro da floresta, mas muitas acabam se acidentando com choques elétricos. Exatamente. A gente faz um alerta para a população. A preguiça, esse animal bonitinho, simpático, é extremamente lento também, o nome não é à toa, mas também são animais que eles se defendem. Então, se você não sabe manipular uma preguiça, se você nunca viu ninguém manipulando uma preguiça, o alerta que a gente faz é, se você vê um animal desse na cidade, sinaliza que tem um animal ali, vai para... Para ninguém atropelar. Exatamente, para ninguém atropelar, não acontecer nenhum acidente maior, mas não manipule esse animal, espera alguém que saiba manipular, porque o risco de um acidente com preguiça, o filhotinho está aqui, a gente já vê que as garrinhas são bem grandes, no adulto a garra é ainda maior e eles usam essa garra para se defender. E o outro alerta que a gente faz é, as preguiças, por mais que elas passem a maior parte do seu tempo em cima das árvores, elas descem para fazer suas necessidades. Então, quando a preguiça vai defecar, ela desce e vai para o solo. O que acontece muitas vezes é que esse animal desce, na hora que ele vai fazer suas necessidades, a pessoa vai lá, pega achando que está fazendo bem e bota de volta no tronco. Então, essa pessoa está atrapalhando um processo que demora uma semana para acontecer. Elas ficam lá uma semana e uma vez por semana que as preguiças descem para fazer suas necessidades. E aí vai alguém lá e atrapalha esse animal. Então, a gente pede que observem. Se o animal está próximo ao tronco de uma árvore, provavelmente ele não está querendo se locomover. Ele só desceu, vai fazer suas necessidades e depois ele sobe de volta. Mas, obviamente, se a gente vê que envolve risco, rede elétrica envolve risco de atropelamento, aí sim a gente vai ter que intervir. O ser humano vai ter que intervir. Uma dica que a gente der, se você vê uma preguiça atravessando uma BR, atravessando um asfalto, uma via, para o lado que ela estiver olhando, você tem que atravessar ela. Não adianta você pegar a preguiça no meio da estrada lá da BR e trazer de volta para onde ela estava, porque ela vai querer atravessar novamente. Então, se você consegue manipular, sabe conter esse animal, se você vê que ela está olhando para o lado de lá, atravessa ele, aí você vai estar ajudando. E para não correr risco nenhum, sinaliza a área, como o Tiago tinha dito antes, chama a polícia ambiental, porque eles vão saber como conduzir da melhor forma para que ninguém se machuque, nem um animal, nem você. É importante a gente falar sobre o comportamento da preguiça? Porque todo mundo fala assim, ah, eu estou morrendo de preguiça hoje. Aí todo mundo tem, de certa forma, uma identificação com esse animal, que até o piscar dos olhos é lento. Você falou agora há pouco que eles só defecam a cada semana, uma vez por semana. É tudo lento mesmo na preguiça? É tudo lento. A preguiça é o mamífero, assim como nós, mas as preguiças têm uma característica diferente, um pouquinho. Elas não conseguem regular perfeitamente a sua temperatura. Nós que somos os homeotérmicos, a gente consegue regular nossa temperatura e aí a gente consegue estabilizar, digamos assim, o nosso metabolismo. No caso delas, elas precisam de luz do sol. Então, por mais que elas consigam fazer isso de uma forma falha, mas ela precisa da ajuda externa, ela precisa da luz do sol para ser mais ativa. E geralmente esses animais, eles tendem a economizar ao máximo as suas energias, porque lá na frente eles não sabem se vão conseguir recuperar com tanta facilidade. Então, por isso que a preguiça é um animal tão lentinho, além da sua dieta. Um animal que tem uma dieta muito reduzida, ele se alimenta, é muito restrito a quantidade de folhas que uma preguiça pode comer na natureza. Então, a gente tem aí catalogado em torno de 20 espécies de variação de gênero de plantas que eles conseguem se alimentar. Aqui na Mata Atlântica, a gente percebe que esses animais se alimentam basicamente de imbaúba. Então, a oferta de energia que o imbaúba vai trazer para eles, inclusive a oferta de água, que eles também não tomam água na natureza, é muito pequena. E por isso eles precisam economizar e poupar suas energias assim ao máximo. Aí o pelo dela, gente, é um pelo bem grossinho. Já é para aquecer a preguiça? Esse pelo é um protetor natural. Então, ele funciona tanto como isolante térmico, para proteger no caso de um sol muito quente, quanto também de um frio muito forte. E também ele ajuda, porque aqui nesse pelo a gente vai ter uma agregação de alguns fungos que são benéficos a ela. Algumas moscas vão coabitar nesse organismo aqui e ajudam também esse animal. Essa questão do metabolismo, de controlar a temperatura, tem a ver com esse período de reprodução? É por isso que elas reproduzem nessa época que é mais quente? Exatamente, exatamente. É proposital. A época não só quando ela vai ter um aumento de temperatura, onde o metabolismo da fêmea vai dar conta de gerar um filhote, quanto também na oferta de alimentação. E aí, o que a gente pode destacar mais de curiosidade dessa preguicinha? Ela é dócil, mas nada de ser bicho de estimação, né? Não, de forma alguma. Esse animal, ele está aqui no zoológico. Nesse momento, o foco da gente é que ele tem a dieta adequada e os cuidados adequados. Então, por isso que ele está na mão da gente, ele está na mão das pessoas. O foco agora é que ele sobreviva, né? A gente tem como meta a sobrevivência. Após passar esse período mais crítico, quando esse animal começar a se alimentar só, aí sim a gente vai começar as etapas para a reintrodução. Então, esse animal, a gente tem uma parceria muito legal com o Parque Dois Irmãos, lá de Recife. Esse animal vai ser encaminhado ao Parque Dois Irmãos, onde lá eles têm um instituto que cuida de preguiças. E essa preguiça vai passar por todo um processo, em recintos grandes, ali se alimentando sozinha, para depois que ela estiver ok, estiver assim, ó, esse animal está apto à soltura, ele vai voltar para a nossa mata e vai ser solto no mesmo local que ele foi encontrado. Então, esse muito possivelmente vai ser o caminho dessa preguicinha. Exatamente. A gente tosse e trabalha todo dia para isso. E a gente diz assim que ela é fêmea, porque Tiago, claro, tem muita experiência já, mas muitas vezes só depois de um tempo que vocês conseguem identificar se o filhote vai ser macho ou fêmea. É uma curiosidade legal. Existem relatos de preguiças fêmeas que apresentam o olho aqui nas costas, mas no geral, quando você está andando nas matas, você consegue ver uma preguiça, você vai perceber que no caso dos machos, eles apresentam como se fosse uma pintura de um olho nas costas. E aí a gente consegue identificar o macho da fêmea. Mas aí filhote muitas vezes fica sem saber. Fica sem saber. Essa você acredita que vai ser uma fêmea? Uma fêmea. Esses animais diferentes da gente, a gente não tem os órgãos reprodutivos expostos. Eles têm o que a gente chama de cloaca, assim como a galinha que a gente tem. Então, na verdade, está tudo interno aqui, tudo guardadinho. E aí, por isso, a gente não consegue saber tão fácil. Tem diferença no temperamento do macho, da fêmea? Não, o que tem é no período reprodutivo, os machos tendem a brigar entre si. Eles são territorialistas, e aí você vê machos maiores expulsando machos menores. Mas com relação ao ser humano, a relação deles, geralmente eles tentam se defender da gente, de jamais atacar. Aqui ela agarradinha no braço do Tiago, recebendo todo esse carinho, toda essa atenção da equipe da Bica, ela está num silêncio só. Mas quando ela está no chão, quando ela foi encontrada no chão, ela emitia um barulho, você me disse. É um choro? Não, é um sibilo. É um som muito fino. Ela faz um fi... muito finil. E as fêmeas também fazem esse barulho quando estão no período reprodutivo. Então, quando uma preguiça está ou muito estressada ou no período reprodutivo, elas também fazem essa vocalização. Então, é um som característico já dela. Exatamente. Na natureza, ela não toma banho, obviamente. Mas aqui, vocês dão banho na preguiça? Não, banho aqui é banho de sol. O banho que ela toma é de sol, porque esses animais, como a gente sabe, que são animais de copa de árvore, então a necessidade de sol é muito maior do que um animal terrestre, por exemplo. Então, elas precisam sempre estar tomando banho de sol. E aí nasce um filhote por vez? Um filhote por vez. A taxa de gêmeos, digamos assim, é praticamente a mesma de ser humano. É muito raro a gente ter dois filhotes de preguiça. E por isso que é tão importante a gente conservar, porque é um animal que reproduz uma vez por ano. E aí, dessa vez que ela reproduz, só sai um filhote. Então, por exemplo, esse filhote aqui já tem uma mãe aí sem filhote, que do ponto de vista de conservação, ela perdeu uma geração. Se a gente não estivesse aqui para intervir, então essa fêmea teria passado um ano inteiro para na sua gestação ter um filhote e teria sido tudo por água abaixo e teria saído tudo em vão. Então, por isso que a gente tem que preservar tanto as áreas desses animais. São animais que eles ficam, como eu falei, a planta em baúba é uma planta que a gente tem na nossa mata atlântica, mas a gente tem que preservar as matas no geral, porque a em baúba é a alimentação dela, mas o abrigo dela são todas as outras árvores. Então, elas precisam desse corredor ecológico para elas transitarem entre as árvores, até para sair de uma em baúba, que ela acabou de comer todas as folhas, e ir para outra em baúba, enquanto aquela se recupera. Apesar de ter uma taxa de recuperação muito grande, a em baúba precisa de um tempinho sem a preguiça lá para não acabar matando a árvore. Então, a longevidade desses animais gira em torno de 15 a 20 anos, mas aí a gente percebe que com o aumento dos artigos científicos sobre esses animais, a gente está conseguindo em cativeiro aumentar essa longevidade. Então, já tem animais de 25, de 28 anos criados em cativeiro. E ela fecha o olhinho quando a gente faz carinho? É porque ela é um bebezinho? Eu vi que tem até um bichinho de pelúcia no bercinho que ela está. Exatamente. As preguiças são animais que vocês percebem que os filhotes não se locomovem. Quando ele nasce, ele se agarra na fêmea. Já vai ficar agarradinho no pelo da mãe. Então, eles sentem essa necessidade de estar agarrado. Até como eu falei antes, como eles são animais que pressionam da temperatura externa também para regular seu metabolismo, ele usa a temperatura da gente, usa a temperatura do pelúcia lá, que a gente coloca água morna, coloca uma garrafinha pet com água morna para ele conseguir se aquecer também em dias frios. Então, muito possivelmente, ele estava agarradinho na mãe quando caiu. Exatamente. Bem, está certo, gente. Vocês gostaram de conhecer a preguiça? Eu adorei. Por enquanto, o nome dessa aqui é... Chewbacca. Chewbacca. É, por enquanto é esse o nome, né? Mas é o mascote de hoje aqui do nosso programa Passeio Animal. Passeio Animal. Passeio Animal. Passeio Animal.